Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tudo pra você mais vídeo E seguinte pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no Sky Minigame né Pra jogar o nosso bom e velho Skyros é claro né manos E galera, caraca velho, olha o tanto de gente que tem aqui no lobby galera Meu Deus do céu, tá todo mundo aqui na fome de jogar Skyros né E manos, hoje eu vou jogar uma partida aqui né, porque mano Esse aqui é um dos melhores minigames que eu mais gosto aqui do Minecraft né E isso aqui é um dos melhores servidores também na minha opinião E é isso aí manos, bora pra uma partida Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver, consegui entrar aqui na minha partida E vou ver se a gente dá sorte aqui galera, vamos lá Vamos pegar umas coisas aqui do baú de boa Beleza, ótimo né, a gente já deixa a equipa aqui ó Já colocamos armadura, beleza, a gente já ruxa galera Caraca manos, eu nem peguei as coisas do baú direito e já estou pensando em ruxar galera Meu Deus do céu, vou servir Tá, mas enfim, a gente já vem aqui ó O maluco já está tentando vir pra cá, vai tomar ovada parceiro Já vai pro void, se ferrou otário Vou tentar ruxar pra minha ilha, se ferrou Tá, mas enfim, vamos tentar matar esse aqui agora galera E vem parceiro, só vem, só vem, só vem E só vem parceiro, ah galera Dei mole velho, eu joguei ele pra ilha dele galera Tá, mas enfim, agora ele vai tentar me tacar flecha Ah meu Deus do céu, vai ficar me acertando flecha Parceiro, por favor parceiro Não fica tentando me acertar flecha não aqui mano Tu vai morrer parceiro Vai morrer, tu vai morrer já, tu vai morrer Tu vai morrer parceiro Não fica tentando não cara, não fica tentando parceiro Não fica, ai meu Deus do céu Que maluco tenta galera Caraca mano Tá, ah meu Deus do céu Ah, eu já senti a cabeça dele Vai tentar me deixar sem vida pra ruxar pra minha ilha E ó, meu Deus do céu Que que foi isso galera? Caraca velho Ah velho, eu achei que ele tinha morrido também galera Que desgraçado mano Vocês viram, eu e ele pulamos ao mesmo tempo Acabou que um acertou o outro E ele acabou caindo na minha ilha E eu acabei caindo no Void Mas enfim galerinha Vamos pra próxima partida Beleza mano Desvoltei né A gente caiu no mesmo mapa Que a gente tinha caído na partida anterior né E vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez galera Caraca mano Eu e o cara Nós acertamos no alto aqui Acabei que eu morri galera Mas enfim Bora pegar as coisas Já tentar ruxar né Beleza Já nos equipamos Ótimo Esse maluco vai tentar vir pra cá galera Eu vou tentar matar ele agora né Beleza Vai pro Void Vai pro Void Beleza galera Matamos de novo né Que nem a gente matou no Na última partida Agora bora tentar ir pra ele Esse amigão aqui galera Pra depois ele não dar dor de cabeça pra gente Quando a gente estiver ruxando né Pro fist principal Beleza mano Tá Ele vai tentar tacar a bolinha em mim Ele vai vir Ele tá com medo galera Ele tá com medo de mim galera Eu tô sentindo que ele tá com medo mano Tá pessoal A gente vem aqui ó Pra matar ele de boa Vai pro Void já parceiro Vai pro Void Parceiro vai pro Void parceiro Caraca Tá teimoso hein filhão Mas enfim mano Agora a gente ruxa pro fist né Beleza Agora a gente não precisa se preocupar Com nenhum desse cara galera De boa aqui ó Beleza né Com o olhar pra não se matar Ótimo A gente ruxa Beleza VV que dá já pula galera Beleza E mano Eu comprei um teclado novo aqui né Que Que tá sendo bem melhor Que pra jogar E é isso né Agora a gente pega esse aqui Taca a poção de fist na gente Meu Deus Caraca velho Não ia dar pra me pegar Enderpeel galera Meu Deus Porque sem Enderpeel Você me buga velho Ah manos Caraca manos Tá mas enfim Bora pegar esse aqui Beleza Vamos desequipar Pega esse aqui Troca por esse aqui Beleza Pega as coisas desse baú aqui também Tá com a poção de regen na gente Come E mata os maluquinhos galera Beleza Meu Deus do céu Já tem maluco aqui já galera Meu Deus do céu Que é isso Que é isso Que é isso Que é isso aqui parceiro Ah mano 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 Calma aí Calma aí Hack não Hack não galera Hack não Hack não Meu Deus do céu Calma aí Calma aí parceiro Hack não Hack aqui não Não parceiro 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 Galera eu tenho que matar aquele hack Caraca manos Deixa só minha vida regenerar aqui Tá quase regenerando Eu tenho um arco aqui Vou tentar matar ele daqui a pouquinho galera Calma aí Calma aí Regenera a vida Regenera 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 Galera caraca manos Não tá querendo regenerar Quando eu quero que regenera Não regenera manos Caraca Ele tá bem ali galera Tá vou tentar acertar mais fresta nele Por enquanto Beleza acertei uma Beleza duas Ah não galera Acho que aquele ali Não era o hack não O hack deve ter morrido Ou algo do tipo Tá então acho que já dá pra gente Ruxar pro fist galera Porque a gente já tá Já tá com a vida um pouco regenerada né E só falta só dois maluco Pra gente ganhar E o maluco tá tentando vir aqui galera Eu vou deixar ele vir aqui velho Eu vou deixar galera Caraca manos Tá vou tacar isso aqui em mim Pode vir parceiro Pode vir né Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Taca isso aqui nele galera Beleza agora a gente mata ele Meu Deus do céu velho Caraca a gente mata galera Vamos combar Vamos combar Vamos combar Vamos combar Vamos combar Vamos combar galera Vamos combar Meu Deus do céu galera Não quer morrer Não quer morrer galera Meu Deus Eu vou morrer galera Ah manos Ah velho Perdi no PVP galera Caraca mano Eu deixei ele com quanto de vida velho Caraca eu tá dando Caraca eu deixei ele com 4 de vida galera Manos o que que foi isso velho Caraca Eu disse que ela só dentro de venceu Galera Caraca, mano, que que foi isso, velho Mas enfim, mano, infelizmente eu perdi, né Vamos abraçar a partida Beleza, mano, voltei aqui, né, como vocês podem ver Galera, na última partida, nesse mesmo mapa Aqui, o maluco acabou matando a gente, galera Infelizmente, né, que tipo assim Velho, eu tinha me garantido, velho Que eu ia matar ele, galera Só que acabou que não deu certo, né E ele acabou me matando, mas enfim, galera Foi isso aí, né, morri mesmo Eu aceito a derrota, e é isso aí Em compensação, vou tentar ganhar essa partida aqui, só pra, né Só dá pra você não pensar que eu sou Um grande noob, galera, beleza Eu vou tentar derrubar aquele maluco ali, de boa Beleza, né, matei novada, galera Irmã, hoje só tá querendo cair nesse mapa aqui, velho Caraca, galera, meu Deus do céu Agora o servidor só quer Só quer fazer eu morrer Nesse mapa aqui, galera, meu Deus Que isso, velho, tá, mas enfim, vou tentar matar esse maluco aqui De boa, galera, tentando arranjar pra cá Beleza, parceiro, tu não vai vir pra cá, não, parceiro Tu não vai vir pra cá, parceiro Caraca, tentando fazer o que aqui, parceiro Meu Deus do céu, velho Tá, galera, mas enfim, vamos tentar matar esse aqui agora Meu Deus do céu, não, não, não laga não Saiu o computador, caraca, velho Meu Deus do céu, meu computador deu uma lagada na hora, galera Meu Deus do céu, de vez em quando esse computador dá uma Uma lagada monstruosa, galera, não sei por causa de que, velho Eu devo ter que configurar alguma coisa, galera Tá, mas enfim Vou tentar roxar aqui de boa, beleza Ótimo Vou correr aqui, ó Ah, ali não precisa fechar, né, porque eu já matei todos os malucos Beleza Ótimo, peitoral, pessoal, muito bom, né Conseguimos itens muito bons aqui agora Beleza, a gente vem aqui, ó Um dia rush Beleza, acho que já tem gente no first já, galera Eu vi ali, né Beleza, então a gente vem aqui Um diamante os malucos aqui já Meu Deus do céu, caraca, velho Jogamos pro void, galera Meu Deus, não laga O computador tá lagando Ué, já venci? Caraca, galera Que bom que a gente venceu, velho Manos, novamente a gente tá aqui nesse mapa, né E, mano Caraca, velho Caraca, galera Eu acho que é a quinta ou a quarta vez que a gente cair nesse mapa aqui, né Mas, enfim Vamos tentar ganhar novamente aqui Porque eu achei que a última partida ficou muito rápida, galera Então eu quero tentar ganhar mais uma, né É, eu vou tentar jogar essa partida aqui um pouco mais safe E por que que ele retardado se atacou no void O motivo eu não sei, né Mas, enfim Vamos tentar puxar pra ele desse cara aqui, galera Tentar matar ele de boa, né Beleza Sem que ele me mate, manos Ótimo Coloca esse bloco aqui, ó Beleza Coloca aqui Ótimo Tomara que ele não me mate, galera Meu Deus Eu acho que ele tá meio lagado, galera Mas, enfim Vamos tentar matar ele agora Meu Deus Morre, parceiro Morre, morre 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 Caraca, o maluco tá mais lagado do que tudo, galera Tá, mas, enfim E, mano Na última partida A gente acabou ganhando muito rápido, né Então eu quero jogar essa partida aqui Um pouco mais safe, galera Vou querer jogar um pouco mais disputada, né E é isso aí Pra finalizar esse vídeo de boa Beleza Vamos vir aqui agora Beleza Bora rushar Quando a gente olha pra cá, ó Beleza Vê que dá A gente rusha Ótimo Poção de speed Isso é muito bom Beleza A gente taca aqui na gente, ó Agora a gente rusha Beleza Agora dá uma olhadinha, né Pra ver se dá a distância Ótimo A gente vem aqui, ó Pega as coisas do baú Ah, já pegaram as coisas do baú, galera Caraca, esses malucos foram rápidos, hein Caraca, manos Não acredito, galera Conseguiram pegar as coisas do baú já, velho Tá, mas, enfim Vou tentar rushar pra aqui Ah, não Aqui já deve ter pegado já, né Aqui Ah, ali os malucos estão pegando ainda, galera Caraca, velho Tá, então Eu vou tentar rushar pra cá Eu vou tentar esse malucos aqui Que eu tinha visto aqui, né De boa Beleza Agora eu já combo ele aqui Já vai pro void, parceiro Já vai pro void Beleza, galera Consegui matar ele de boa, né Daqui a pouco eu mato aquele ali Não, na real Vou ali pra ilha dele agora, galera Vou tentar matar ele de boa Calma aí Deixa eu só subir aqui Beleza Ai, caramba Meu Deus Droga, 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 droga Droga, 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 galera Caraca, mano Quase que eu morro, velho Que desgraçado, mano Tá, mas, enfim Vamos comer isso aqui Vocês viram, galera Quase que eu morro ali, velho Que desgraçado Tá, galera Eu acho que Isso, galera Só falta matar aquele maluco ali Pra gente ganhar, né Meu Deus do céu Eu tenho uma carne pro cara, galera Vocês viram? Caraca, agora eu vou combar ele, galera Meu Deus do céu Que ele é maluco, velho Beleza, galera, ganhamos o GG Caraca, velho, eu tinha dropado uma carninha Pra ele sem querer, galera Mas enfim, galerinha, foi isso aí, né Espero que tenham gostado, se gostou desse vídeo, bairam o like Se inscrevam no canal se não for inscrito E até a próxima, valeu Fui